Sim, a casca de macadâmia, ela precisa ser tratada. O que é o tratamento dela? Deixar de molho 24 horas, 24 horas, em água e água sanitária. Depois disso, mais 24 horas em água, tá? E deixa no tempo. Escorre e deixa no tempo, uma semana, 15 dias, que é pra ela ficar bem. Nós pecã, a castanha do Pará, castanha... Oi? Eu vou te falar disso aí. Não, mas tem, acho que é bacuri, que o pessoal usa em Pará também. Então, tudo pode ser utilizado. Aqui, ó. Marquinho, tá passando a planta aí, não? Tá passando ali a plantinha? É isso aqui, não é, Marcos? É. É isso aqui, tá? E se a gente observar, não é só macadâmia que tem aqui, né? É um mix. Tá vendo aqui, ó? A gente tem o carvão. Ah, mas o carvão, é o que eu falei, só o carvão, não. Mas o carvão misturado em determinadas proporções, legal. Macadâmia, se eu colocar 30% de carvão, tá maravilha. Mais do que isso, não, menos do que isso, também não vai suprir a necessidade. Então, ao redor de 30%. E aqui, quando a gente fala mix, olha, chip, casca de pinos, chip de coco, carvão, macadâmia, e a gente tem, qual a finalidade disso? Procurar equilibrar as propriedades de cada um dos substratos. Ah, mas o esfagno, ele decompõe rapidamente. A casca de macadâmia, ele não decompõe. O esfagno segura a umidade. A macadâmia, ele não segura a umidade. O pinos, não segura a umidade. Então, mix, a gente procura atingir o melhor de cada. E minimizar o que ele tem de desfrutagem. Esse aqui é um mix, mas ele tem casca de perola junto. Esse é muito utilizado para mudinha. Mas é utilizado para muda. Esse é um mix. A fixação, no caso da macadâmia, você precisa utilizar, de alguns atributos. Então, é você fixar com o tutor, com o arame, com uma vareta de fibra, alguma coisa que permita a fixação da planta. Para não ter esse movimento. Demora um pouco mais a fixação na macadâmia, mas depois que fixou, esquece. Aqui, olha, o que a gente tem? O mix, que nesse caso é a fibra de coco, o carvão vegetal e a casca de pinos. Permite que a planta se desenvolva rapidamente. Acho que é isso aqui, né, Renato? Acho que foi a primeira. Está passando? Tá. E aqui a gente tem alguns outros, olha. Pedras, está a ser escolado. Casca de arroz carbonizada. No sul do país, por exemplo, casca é uma maravilha, porque tem lá a vontade, né? Casca de ovo, permite o desenvolvimento. Espuma, isopor, que são materiais inertes. Então, eles armazenam, pode até armazenar umidade, mas peste também. Armazena sal mineral, mas é fácil de ser lavado. Então, são materiais relativamente mais simples. Brita, que já foi comentado, né? Argila expandida. Argila expandida em hidroponia, semi-hidroponia, tem ido muito bem. Tem uma questão que a gente discute muito na argila expandida, que é uma questão de tempo. Se vai ou não ficar salinizada. Então, a gente não tem essa resposta ainda para dizer. Pra falenopsis, tenho planta com mais de 10 anos, dentro da mesma argila, com flor e tranquila, se desenvolvendo bem. Só argila e água, sem hidroponia. Em semi-hidroponia aí. Tá? Então, a gente tem ali, ó, a brita, a argila expandida, que são outros substratos que a gente pode utilizar de alguma forma. Tá? Seixo rolado, rocha vulcânica, também perlita. Quem falava de perlita esses dias? Matheus, né, Matheus? Você que estava perguntando de perlita, né? Então, a perlita também pode ser utilizada na mistura com o substrato vermiculita. Vermiculita armazena muita umidade. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Ó, semente de açaí, semente de palmito. Pra quem mora, por exemplo, na região amazônica, Pará, tá? Semente de açaí sobra. Então, você permite o desenvolvimento de planta numa boa. A gente consegue encontrar semente de açaí aqui com facilidade? Não, né? Então, a questão que o Renato falava da regionalização. Oi? Ah, de palmito. É só falar com o senhor Edson que tem um monte lá. De semente de palmito também. Nó de pinho, cortiça. E a gente tem agora alguns substratos que são curiosos, né? Que eles falam assim, pô, mas cresce a planta aí? Pau de barro. O pau de barro, a princípio, também cresce. Depois, essa planta, enfim, ela não consegue enraizar. É, é uma cerâmica com um filtro que a gente utilizava. Então, ela garante a umidade. Mas ela não consegue permitir a fixação das raízes por excesso de umidade. Então, você mantém a umidade, mas não permite a fixação. Sabugo de milho, tá? Tem um japonês, Mogi das Cruzes, que ele só cultiva micro em sabugo de milho. Olha aí, ó. E tem um monte de microarquídeas. Pedra, olha o exemplo. Tá? Na parede, né? Em pedra. Do enraizamento perfeito. Aí você fala assim, pô, mas a pedra não esquenta? Esquenta. A pedra consegue segurar o nutriente? Não. Consegue segurar a umidade? Não. Mas a planta criou uma condição ali que pra ela tá perfeita. E se você mexer, você perde a planta. Então, tá quietinha, tá bem. Parede, tá? A mesma coisa. Olha aí, ó. Tem raiz? Tá enraizada? A quantidade de botões. Então, ela encontrou uma condição ideal pra ela. Garrafão. Pô, mas num garrafão, o cara conseguiu plantar um arquídeo? Conseguiu. Fez um furo no garrafão. Mantinha a umidade dentro. E ela simplesmente foi abraçando. As regras foram abraçando o garrafão. Tá? Vou replicar essa técnica. Eu vou conseguir. Não sei se a gente vai conseguir o mesmo resultado. Em osso. Tá? Uma valcriana que foi plantada em osso. E tá bem... Aí, ó. Só pra gente falar. O osso, o que que é? Farinha de osso. Farinha de osso é retirada do osso, né? Então, você criou uma condição ali pra isso. Oi. Tem uma aqui que o pessoal procura muito. Só voltou a... Na época que vocês começaram a conectar nessa questão da lista, aí surgiu um senhor na época que ele resolveu... Ele teve uma ideia. Poxa, mas de repente o vaso seca. E aí Melquide, se eu viajar, ela vai morrer. Aí ele teve a ideia de criar um pau de barro na época. E aí ele botava água, botava uma rolha, ficava. Mas, desde aquela época, uns 14 anos atrás, eu nunca vi um cultivo... Ou então, hoje em dia, ver alguma planta daquela época que esteja plantada e esteja bonita ainda. Então, o que que acontece? A maioria das vezes que a gente vê uma... Vê foto, vê planta, até pra vender, ou ela acabou de ser plantada, ou o plantio dela tem poucos meses. Porque você começa a ver, perceber que a água dentro, ela acaba conservando muita umidade. Tem gente até que bota aquelas bolinhas gel pra segurar a umidade dentro. Que, particularmente, eu não indico, não sei quem cultiva... Quando eu falo de cultiva, eu editei, por exemplo, 50 pau de barro, com 50 orquídeas, todas desenvolvidas, grandes e bonitas. Eu nunca vi. Toda vez que eu vejo, a planta acabou de ser plantada, tá com raízes novas, tem um, dois meses, três meses, e depois... Começa a definhar. Você começa a perceber que depois, esses pedaços do pau de barro começam a ficar verdes, cheios de limo. Ele fica cheio de limo, e a planta começa a definhar. Então, particularmente, eu não gosto. Com as pessoas que tentaram plantar, não foi legal, não foi à frente. Depois, um tempo, o vaso de barro começa a ficar poroso. Você também plantou e não foi, né? Então, se alguém quiser fazer um teste interessante, mas não espere muita coisa, porque você vai ter que tirar ela dali e replantar em outro lugar. porque eu já vi a pessoa ter sucesso, mas tinha um toco amarrado no pau de barro. Então, você tinha uma condição climática legal, mas onde a planta estava fixada? No toco. Não no pau de barro. Então, é basicamente isso. E a questão que o Seixas falou mais à frente, sobre o chaxim, né? É que... O chaxim, a questão, o pessoal perguntar, mas eu acho o chaxim. Ali no fulano tem chaxim para vender, ou então, ah, no Seas eu acho o chaxim para vender. É perigoso. Por quê? Porque o chaxim, ele está proibido do seu comércio, né? A comércio, venda, transporte. Então, se... Ah, mas eu comprei. Pode dar problema com você com o Ibama, porque é proibido. O corte, a venda, a extração, o transporte. Mesmo se ele estiver transportando, pode dar problema. Então, a pessoa... Ah, mas eu nunca vi alguém ser preso, coisa e tal. A gente botou uma foto aqui da polícia ambiental pegando um caminhão cheio de venda. A quantidade não é tão grande. Então, às vezes... 6 milhões e meio de multa que o lucro do cara aqui não chega nem a uma décima parte disso. Então, vale a pena pensar, antes de você querer comprar, ah, mas um amigo meu traz para mim um saco de chaxim. Pensa bem se vai valer a pena. Entendeu? Primeiro para a natureza, segundo para o bolso, né? Então, por isso que a gente sempre tenta procurar essas formas alternativas de cultivo. A gente tem que preservar pela natureza, porque a gente, como uma sociedade que a gente procura preservar a natureza das orquídeas, a gente tem que pensar em toda a natureza em si, né? Às vezes, 200 anos, 300 anos, para uma, como se diz, para um benefício meu, meio egoísta, né? Eu quero a minha planta, eu vou derrubar aqui, então. É, uma nossa substituição, né? Eu vou tirar e eu vou perder o cultivo depois de um tempo. Ou daqui 5, 6 anos eu vou ter que substituir o chaxim e vou ter que pegar uma outra planta de chaxim para poder fazer. Então, basicamente, o benefício meu seja o chaxim. Música Música Música